Muito bem, mais uma entrevista aqui do Arte Fora do Museu para vocês, marca centenária já, temos aí praticamente 100 entrevistas aqui no Arte Fora do Museu e temos o prazer de receber hoje nessa série que a gente começou na pandemia, entrevistando artistas, curadores, arquitetos, professores interessados em arte urbana em geral e hoje eu tenho o prazer aqui de receber na verdade um convidado internacional direto de Paris, mas não de Paris, na verdade ele tá falando direto de São Paulo aqui comigo, tem o Eric Marechal que é um curador, é um ativista, artista plástico e também tem vários projetos relacionados à fotografia e arte urbana, a gente vai falar um pouco com ele agora, deixa eu chamá-lo aqui que é mais fácil ele se apresentar ao meu lado do que eu ficar falando sozinho no monólogo, Eric, seja bem-vindo ao Arte Fora do Museu, tudo bem com você? Bem-vindo, tudo bem. Antes de mais nada, brigadão pelo seu tempo aí para a gente ter essa conversa um pouco sobre arte urbana, Eric é um grande conhecedor e não só conhecedor, mas é um cara que coloca a mão na massa também e faz arte urbana, a gente vai falar um pouco principalmente sobre o trabalho dele chamado Art Fabric, que é o trabalho principal dele, mas também falar um pouco dessa conexão dele com arte urbana e especialmente com o Brasil, o Eric é francês, mas ele passa grande parte da vida dele aqui no Brasil, a gente vai também explicar um pouco esses laços, como é que nasceram e falar um pouco também desse olhar estrangeiro sobre a arte brasileira. A gente aqui no Brasil fala de arte uma coisa, mas quando vem alguém de fora sempre tem uma visão diferente, acho que acaba agregando para essa, enfim, para a discussão da arte urbana, não sobre São Paulo nesse contexto aqui, mas também mundial, né? Eric, antes de mais nada, queria de novo te agradecer por esse tempo e começar com uma pergunta básica, assim, que é como você tá, se tá tudo bem com você, como é que tem sido aí esse período, como eu falei, né? A gente começou a fazer na pandemia essas conversas e a gente tem falado com os artistas nesse período que vários deles acabaram aproveitando esse tempo da pandemia para, principalmente no começo, né? Onde existia uma quarentena, uma tentativa de quarentena pelo menos, os artistas acabaram aproveitando esse tempo de reclusão para estudar novas técnicas, se aprofundar em algum estilo diferente, novos conhecimentos. E a pergunta que eu te faço é, primeiro, se tá tudo bem com você, se tá tudo certo e como que esse período da pandemia, principalmente esse período inicial, afetou o seu trabalho? Na verdade, acredito que estava com muita sorte, boa sorte, que não foi muito afetada para este período, a excepção que foi uma impossibilidade de viajar por alguns meses ou anos agora, como antes. Mas no activismo que eu desenvolvi desde mais ou menos desde 2008, que é 14 anos, que foi para colagem sobre paredes do mundo, obras de artistas do mundo, que como um intercâmbio de artistas brasileiros para a Europa, artistas europeus no Brasil, etc., 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 eu nunca parei, eu continuo a dizer, como antes, como disse, a maior diferença foi que com redução, reduzi viagens que fizemos minha esposa e eu, e foi a maior diferença entre 2009 e 2021, onde a viagem foi reduzida só por um viagem para a Europa em cada ano, só isso. Quando normalmente estávamos em muitos lugares através do mundo para desenvolver este projeto que iniciamos em... Eu inicio o primeiro projeto de compartilhar arte em 2008 e em 2011, em 2011, 2012, eu iniciamos o projeto de Zé Fabric que foi mais compartilhar o arte para comunidades em dificuldade, como moradores de rua, pavelas, refugiados em Europa, etc. Mas o inicio foi só para compartilhar arte de Brasil em Europa e de Europa para o Brasil, em colar obras originais, sobre papel, nas paredes de cidade em vários países. O que inicia em 2008 com, não sei, menos de dez artistas que estavam na França, em Paris, e foi antes de eu, uma viagem que deveria fazer para Japão e Coreia do Sul, e onde eu fiz uma proposta nas artistas aqui, se me dá obras de papel, eu vou colar estas obras em Tóquio, em Seul. Eu fiz isso, em início, e este se desenvolveu muito, porque 14 anos depois, eu coloquei quase 500 artistas do mundo de 35 países em 70 cidades através do mundo. E a maioridade dos artistas, jamais vi, só foi um intercâmbio por correio, que me mandaram obras por correio, e quando recebi as obras, ok, descobri, colar e continuar, é como isso. E foi como, afinal, eu colei artistas de, não sei, de Irã, em São Paulo, de São Paulo para Pequim, ou para, não sei, para Los Angeles, Buenos Aires, quem sabe, em todos os países europeus, porque eu viajei muito, só para meu trabalho, na época, e depois para fazer, isso foi a prazer. Isso foi a raiz do projeto, e continuar, cada ano eu encontrei novos artistas, e cada ano eu encontrei novas descobertas, sim? Descobertas, sim. Descobertas, sim. Descobertas, e isso é um grande prazer que tem, encontrar artistas por internet, ou diretamente na rua, ou encontrar aqui em São Paulo, para depois colar obras deles, quando viajar. Eric, você já deu até um teaser, aí, você já deu uma pequena explicação do projeto, né, do Art Fabric, Art Fabric, Art Fabric, não sei qual é a pronúncia correta do projeto. Sim, mas eu queria, a gente já vai se aprofundar sobre ele e tal, mas assim, para quem está acompanhando agora, chegando agora, está vendo, enfim, um artista francês, um curador, que está aqui no Brasil, e a pergunta, acho que todo mundo te faz, eu quero te fazer também, apesar de já saber um pouco da resposta, para a gente compartilhar com quem está ouvindo com a gente essa conversa, como que se deu essa relação sua com o Brasil? A relação com o Brasil foi muito, muitas partes. Primeiro, é aqui que encontrei minha esposa, que casamos sete anos atrás, e nós a encontramos um pouco mais de dez anos atrás. Aqui, em São Paulo, quando eu fiz uma intervenção artística para colar obras sobre uma parede, ela foi mandada por uma revista americana para fazer uma reportagem sobre uma parede, uma intervenção artística, onde artistas brasileiros fazem uma enorme obra coletiva, e eles, e eu conheci alguns desses artistas, e que me convidam para integrar esta obra, que foi na Barra Funda, pedaços de papel que trazei de França. Esse foi o início, eu sou, primeiro, eu fui a primeira vez que encontrei minha esposa, este dia, e foi a primeira vez também que encontrei artistas muito famosos como Ozy, que coloquei, que coloquei desde cada ano para os últimos 14 anos. E outras raízes, só decidamos morar aqui, em São Paulo mesmo, e se falamos da cena artística, mais especificamente, o arte da rua, e, como se diz, claro, que quando eu estava pela primeira vez em São Paulo em 2000, o choque foi de ver a arte da rua em muitos lugares, muito livres, muitos grandes, pequenos. E este mudei muito agora, acredito, que, infelizmente, o arte da rua de 2022 não é o mesmo que em 2010, por exemplo. Tem muitos lugares que se transformam completamente, como a Rua Augusta, que foi um lugar, um spot para a arte da rua muito importante, que agora desapareceu quase totalmente para a arte da rua. A diferença é que agora, obras de arte são muito de grande tamanho, sobre paredes de edifícios inteiros, enormes, no centro de São Paulo, que é muito bom, muito interessante também. Mas, eu adoro isso, é claro, mas o que é, como se diz, um pouco triste, que o mais pequeno, o mais pequeno, o mais pequeno sobre o nível da rua, não são, parecem que desaparecem também. Não se tem tanta diversidade que teria entre 2000 e 2010, por exemplo, ou 2015. Agora, o momento dispense, ok. Mas, neste período, entre 2000 e 2022, foi um prazer, um privilégio para mim, de encontrar muitos artistas. Eu, só para o Brasil, eu colei mais de 130 diferentes artistas brasileiros, em qualquer lugar do mundo onde foi, neste período de 22 anos. Ou de novo, desculpe, de 14 anos. Ok? Interessante você falar, enfim, eu gosto muito de devagar um pouco aqui, quando a gente vai falando, os temas vão surgindo, e eu acabo até pensando um pouco nessa transformação que passou a arte urbana. Você acompanhou bastante, você está até apontando coisas. Hoje em dia tem uma predominância, não sei nem se é predominância, mas chama mais a atenção essas grandes empenas, esses grandes prédios pintados, mas a arte urbana ainda existe numa escala menor, no sentido da altura do olho, onde você também tem mais, mas acho que existe mais um incentivo de colocar grandes trabalhos, só que não existem artistas fazendo coisas incríveis nessa camada inferior. Eu até imagino que tem até um pouco a ver isso, estou chutando aqui, mas acho que tem alguma influência, eu até ouvi pessoas falarem sobre isso, que é a tal da leicidade limpa, né? Que a partir do momento que tiram-se os outdoors, abre-se um espaço para que a arte ocupe esse lugar, né? Então acho que tem também esse espaço de transição. Mas não quer dizer também, acho que em São Paulo tem uma coisa muito maluca, que você tem artistas como o Tec, que você deve conhecer, que é um argentino, que ele pinta o asfalto, né? Tinha o coletivo 6 e meia, né? Que eram duas pessoas, né? Na verdade, que pintavam bueiros, e aí você tem o Zezão, que também pinta bueiros, aí você vai tipo do chão realmente, até subindo, 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 até chegar nessas grandes empenas, né? Tem esse processo, praticamente é um 360, onde você olhar em São Paulo, você encontra a arte. Você falou que chamou muita atenção sua a quantidade de obras que existiam em São Paulo nessa época, né? Eu queria até que você fizesse um pouco esse paralelo, porque hoje em dia eu acho que o cenário da arte urbana está mais dentro da sociedade. Há 10 anos, 20 anos, então, nem se fala, era uma coisa muito mais marginalizada, assim, não era... O grafite tinha uma imagem muito associada com a pichação, com o vandalismo, não tinha muito esse olhar de arte, né? E eu imagino que quando você chega aqui é quando começa, mais ou menos, existia essa transição, né? Essa valorização. E você com esse olhar estrangeiro vindo pra cá, eu queria até que você falasse um pouco como que você via São Paulo, né? Chegando pra cá, eu vou até te contar um caso de... A gente trouxe pra cá um artista que você deve conhecer também, que é um inglês chamado Nick Walker, que ele faz uns stencils, né? Ele é da cena de Bristol, né? Da mesma cena do Banksy ali. Na verdade, ele é até anterior ao Banksy. E quando ele veio pra cá, ele falou que o que chamou a atenção dele é a quantidade de grafite na rua. E aí, duas coisas que não tem muito a ver com grafite, não tem nada, porque o grafite era a quantidade de motos na rua e a quantidade de helicópteros, né? Ele falou que isso chamou muita atenção na cidade, mas ele falou assim, a quantidade de grafite não é comum de ver, principalmente numa cidade da Europa, né? Onde essas coisas estão mais no gueto, né? Não existe tanto na cidade. Aqui em São Paulo tá no centro, né? Tá bem... Já junto da... Enfim, da sociedade mesmo. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa sua experiência, nessa sua visão inicial. É verdade que pode ver, por exemplo, se faz uma campaninha só como a Europa, que estava em junho em Paris, Berlin, Londres. Em nossa cidade, Berlin, Paris e Londres, você tem muita variedade de pequenas obras que são coladas, ou diretamente no muro, mas muitos coladas. É como uma anarquia. Mas essa diversidade, você tem muitos lugares onde você tem milhares de obras. que foi um pouco como São Paulo, como você diz, até 2015. E depois foi diminuindo para grandes obras, e como você diz, cidade limpa. Um feliz mês. E também esse resultado de parte de São Paulo, que foi, que estava sujeito a o que se chama gentrification. Sim, a gentrificação. Gentrificação, como o Augusto, o Augusto também mudou totalmente entre 2010 e 2022. E, ok, você tem mais bares, você tem mais hype, mas você tem menos arte. Eu acho que você deve ter até acompanhado a mudança que, quem conheceu o Beco do Batman antigamente, foi quem viu o Beco do Batman hoje, né? Sim, eu fui muito, muitas vezes no Beco do Batman, na Vila Magdalena, mas também aqui, acredito que as últimas vidas que fiz, parecia que morreu um pouquinho, né? Não vi uma renovação, uma diversificação, e se vê as novas artistas brasileiras que encontrei, recentemente, como Marie Panavelli, elas fazem grandes paredes, enormes. A excepção de mais recente, o que encontrei foi o MyScore, muito interessante, que faz muitas pequenas obras de estêncil sobre papel, e que eu coloquei para a primeira vez na Europa em junho. Mas, é verdade que, globalmente, eu acredito, ou eu não descobri, eu ando muito na cidade, mas não descobri lugares onde esse tempo, essa diversificação que estava antes. Deixa eu te perguntar também, você falou dessa sua conexão com o Brasil, antes de você vir para o Brasil, quem eram os artistas que você conhecia daqui? Antes de ir aqui, não, não conheci nada. Foi uma descoberta. Foi uma descoberta total, a primeira vez que fui aqui em 2000. Foi, uau, impressionado. Porque eu tirei fotos desde muitos anos, e o meu primeiro contacto com a arte de rua foi nos Estados Unidos, e depois na México, também, e Paris, Londres, um pouquinho. Mas, quando descobri a variedade, a quantidade de obras no Brasil, foi muito impressionante. e foi, tirei muitas, muitas fotos entre 2000 e 2008, quando iniciou o projeto de... Porque, razão, é que a crise é que a arte cria emoção. E quando você tem uma emoção na rua, porque você descobriu uma obra, a minha ideia foi muito sempre, foi, ok, tem essa emoção, se podia transmitir essa emoção, dessa obra em Paris, eu vou fazer. E o contrário de Paris para aqui, eu vou fazer. E foi minha pequena contribuição ao mundo artístico, de compartilhar visões muito diferentes de artistas, e depois de artistas de China, de Chile, de Alemanha, de Noruega, de tudo, como disse, 37 países diferentes. Irã, incrível. Eu colei obras de irlaneses, não sei, de 15 artistas de Irã, de 20 de Austrália, por exemplo, em todos os lugares. Esta diversidade é muito, muito rica, é muito, mostra um movimento mundial, e o Brasil é um dos maiores atores neste setor, sem dúvida. É interessante isso que você faz, porque acho que, eu não consigo imaginar uma outra arte que você conseguisse fazer algo desse tipo, de você deslocar, assim, na verdade, você está fazendo uma grande exposição itinerante, e em cada lugar que você para, você pega outros artistas e continua levando nessa exposição para outros lugares. É um trânsito incrível, e é esse intercâmbio, porque acho que tem muito disso, acho que a plataforma da arte urbana, que é a rua, a rua é rua em qualquer lugar, é mudar pouca coisa, então, esse contexto de onde você coloca e você provocar, gerar uma discussão, é um artista do que você falou do Irã, que você traz para cá, um do brasileiro que você leva para o Japão, essas conexões, essas culturas, essa forma de você, enfim, levar a arte dessa pessoa para lá, porque fica, se não fosse o seu trabalho, talvez ela ficaria restrita no máximo a uma rede social, você está levando de fato a obra para lá, como se você pudesse ver, se você pudesse ver uma exposição no museu, você viria no museu, mas como é arte de rua, você está vendo a arte de rua lá, e a arte de rua tem essa facilidade com a colagem, com o stencil, com a reprodução fotográfica, de você levar para outro lugar com uma facilidade maior do que se você fosse transportar uma tela de um museu. Sim, mas, a outra proposta da Zeal Fabric foi, e isso foi com a minha esposa, que ela estava na época de fotografia social, só ela foi muito, como se diz, envolvente, conectada com pessoas que moram na rua, moradores de rua, usuários de crack, muito com essa coisa, ela me disse um dia, quando eu fiz minhas colagens, por que você não vai trazer essas obras para moradores de rua? Eu fiz isso, e o nosso projeto foi de trazer arte para pessoas que não têm acesso à arte, nunca vão ao museu, e colar dentro da casa deles, que significa que a rua, a rua é a casa deles, e quando este muro, este parede que está lá, que é um parede público, mas eles moram lá, e quando colamos aqui, o resultado foi incrível, porque foi sorrisos, foi pequenininhos, e a última etapa que fizemos, tem um barulho, ok. Não, até o meu vizinho não está ajudando, eu fecho o microfone. Ok. A última etapa que foi muito interessante também, quando tiramos retratos de moradores de rua, mandamos estas fotos nas artistas para fazer interpretação, como ele pode ser extensão, ou interpretação livre do retrato de moradores de rua, e depois retornamos para colar retratos artísticos de artistas alemães, brasileiros, francês, destes moradores, em superelhos. E quando você vê um retrato de moradores de rua, interpretação artística sobre de grande tamanho, o resultado é incrível. Incrível para eles, incrível para o mundo que passa e que jamais vê pessoas. São no paisagem normal, parece normal que moradores de rua em São Paulo moravam sobre Minho Cal, ou em Paris, sobre o metro, mesmo, não se tem diferença. Mas, quando você tem retratos, grandes obras artísticas, as pessoas passam, o que é isso? É eles, é o poder, o retrato deles, e quando você tem orgulho de ver sua retração como uma, como diz, um star, Foi uma pequena interação que foi com muito grande sucesso. Foi para nós uma incrível, uma experiência incrível. Você sabe que você está falando uma coisa que tem super a ver com coisas que a gente defende aqui, inclusive o nome do nosso projeto, Arte Fora do Museu, vem muito disso, que a gente tem a consciência que existe arte fora do museu e você não precisa passar por uma catraca, você não precisa pagar um ticket para você apreciar arte. A arte está na rua se você souber olhar para isso. A gente tenta dar uma luz para isso. E existe também uma, acho que existe uma certa barreira que as instituições criaram, e é difícil até mudar isso culturalmente, de afastar as pessoas dos museus. Não são ambientes exatamente atrativos para um público que não é tão conhecedor da obra. Então, é isso. O preço, às vezes, não é bom, o café lá é caro, tem algumas coisas que vai afastando as pessoas. E o que você está falando é muito legal, você está pegando um público justamente assim, é um público que não olharia para aquilo, e você está retratando o morador de rua, que é um cara que não se vê retratado em nenhum lugar, é um cara que é invisível na cidade. A partir do momento que você está dando uma cara para ele, você está dando voz para ele. afinal das contas. Verdade, verdade. Arte de rua, precisamente, é um museu a céu aberto, um museu gratis, é a forma mais generosa de antes que existe. Saber, é verdade também, deve reconhecer uma coisa aqui que é bem específica na São Paulo, é a SESC. SESC fez um trabalho a crise muito interessante, que permite acesso para todo mundo da cultura. Isso é muito interessante, mas é verdade que para moradores de rua, é um outro mundo, um outro mundo. quando estamos privilegiados, como eu, de fazer parte de um mundo privilegio, com um teto, com, sem problemas importantes de dinheiro, o mundo de pessoas que moram na rua, é um mundo que temos muitos prejuízos, porque estamos muito com medo. A ideia, a primeira vez, quando fui para obras a Coral, eu estava com medo um pouquinho, porque é sujo, é sistema alcoólico, é sistema droga, tem muitos problemas aqui, mas também o que é mais importante é que são pessoas, são pessoas que poderiam ser eu, se um dia tem o mesmo tipo de catastrofia que acontece a muitos, que conta a história deles, por exemplo, um que perdiu toda a sua família em um acidente de carro, ele perdiu seu filho, sua esposa, e o refúgio dele foi imitamente quase normal, alcool, e depois crack, e o crack eu viajei sem retorno, ele muito rapidamente perdiu seu trabalho, perdiu sua casa, e morava na rua quando encontramos ele, por, não sei, três, quatro, cinco anos, só que o que descobre este mundo, este mundo, e quando vi o efeito de arte sobre essas pessoas, que foi muito positivo, mas jamais pretende que vá mudar a vida dele, mas foi pequenos sorrisos, pequenas festas, uma abertura sobre o mundo de sonhos, quando o morador diz, oh, o que você quer ver como obra de arte sobre a sua parede, ele escolheu na minha bolsa, ok, oh, aqui tem uma obra de nudez, de uma feminina, oh, sim, magnífico, e oh, qual é aqui? Ele foi muito feliz por alguns minutos, mas foi importante. Esqueci de abrir o microfone. Não, eu ia falar que tem uma questão muito forte no seu trabalho, que ele tem uma relação muito forte com o social, não é a arte pela arte, como você está falando, acho que tem esse trabalho de olhar para pessoas que são invisíveis para a sociedade, ter um cuidado, com isso. Nem toda a arte tem esse impacto. Eu queria que você falasse um pouco justamente desse poder da arte, como que a arte, não só especificamente do seu trabalho, mas existem, vou dar um exemplo aqui, mas acho que o mundano talvez seja o melhor exemplo aqui do Brasil, onde ele une muito bem esse trabalho da arte com o social. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, de como que a arte e o social acabam caminhando juntos e é uma forma de você melhorar a vida das pessoas através da arte que muita gente não consegue ver essa conexão. Às vezes a pessoa vê a arte só como ilustrativa realmente, decorativa. eu conheci muito bem o mundano, eu coloquei obras dele em Cuba, em Paris, em vários lugares do mundo, mas o trabalho que ele fez com catadores é incrível, incrível. Ele tem um dinamismo, se você diz dinamismo, é muito forte, ele é totalmente dedicado nessa missão que é incrível, incrível. Não pode me comparar a ele, o que eu fiz é muito pequeno, ele é enorme, enorme, eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. Conheci ele desde 2000, desde 2010. esse trabalho social você vê também em outros países? Você consegue identificar esse interesse por parte de alguns artistas em outros países? Sim, você tem ações individuais, você tem artistas que fazem um trabalho social que pode ser na comunidade deles, que é muito importante também. ou você tem projetos de tamanha mundial, como agora o Mundano, que se expandiu em toda a América do Sul, ou o francês JR, que fez um projeto fotográfico que se chama Inside Out, que é muito impressionante também, o trabalho dele é fantástico também. Mas, infelizmente, são excepções. Mas é difícil desenvolver, eu sabia que muitos, muitos que fazem obras na rua, escolhiam lugares onde pode ter um impacto, onde o povo pode beneficiar do trabalho deles. Então, isso sim. Mas, não sei em outros países, não vi, não vi na Inglaterra, Alemanha, é um pouco diferente. Por exemplo, na Alemanha, você tem uma influência do governo local, em Berlim, que pode ajudar e que faz muitas coisas para ajudar refúgios. E fizemos, desenvolvemos alguns projetos lá, quando estávamos em Berlim, para trazer o mesmo princípio, para trazer obras dentro dos refúgios, como se diz, campos de refúgio, para ameliorar a visibilidade deles, ameliorar a percepção, que foi, que é um pouco difícil em toda a Europa, porque você tem essa dualidade entre a generosidade dos governos que tentam fazer algumas coisas e o povo que reagiu contra a invasão de refúgio. infelizmente, essas duas políticas criaram um crescimento de extrema direita em toda a Europa, infelizmente. E quando você pensa, é só uma visão bem cego do mundo, porque eu acredito que artistas precisam exatamente permitem abrir os olhos. Abrir olhos. Abrir olhos, Sônia, tudo isso. Eu fiquei muito curioso, na verdade, quando eu estava vendo o seu trabalho, você passou por mais de 30 países fazendo esses trabalhos, e são países muito distintos. A gente conhece a cena aqui de São Paulo, sabe como é, inclusive conhece a legalidade do trabalho, o grafite em si é ilegal, a não ser que você tenha uma autorização do espaço onde você vai colocar, mas existe, eu costumo dizer que é difícil você andar um quarteirão em São Paulo sem você ver algum grafite, alguma colagem, alguma coisa do tipo. Eu queria que você falasse um pouco como é que é, você que está colocando nas ruas do mundo inteiro, como que se dá essa aceitação em alguns lugares, quais são os lugares mais inóspitos para a arte urbana e quais são os que te recebem melhor? Acredito que São Paulo é um dia mais liberado. É verdade que isso foi uma evolução contra, como eu falava, de sindacimpa, que foi um pouco mais difícil, mas na verdade jamais, eu que colei muitos, não sei, não sei quantas obras colei em São Paulo, pode ser 200, 300 sobre esses anos, jamais encontrei problemas, jamais. Quando eu fiz o mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, bem diferente, foi algumas coisas, algumas vezes que estava com problemas com policia, em Los Angeles ou Nova York. E aqui foi difícil, mas o mais difícil provavelmente foi na Pequim, Beijing, ou Shanghai, em China, porque aqui, se você está, você tem problemas com policial, é um pouco mais complicado. não fiz, foi um pouco justo, um pouco difícil, mas jamais foi. Não, outro lugar onde tem mais problemas foi em Paris mesmo, com policia. mas aqui para mim foi muito mais fácil, jamais, foi muito ameaça, você vai pagar uma multa, mas na verdade jamais foi um problema real. Outros países não, se foi colamos em Argentina, Chile, sem problema, Europa, ok, mas depende de onde você vai, por exemplo, em Londres, você tem câmeras em muitos, muitos lugares, você deve ter o olho para ver quando você tem câmeras ou não. Então, se você está prudente, é ok, mas na verdade não foi em países como Irã ou em países como ou Rússia. Eu coloquei um artista russo, mas jamais fui colando na Rússia, por exemplo. Tem algum país, tem algum país que você pretende ir, que você não foi ainda? Não entendi. Um país que você deseja sair e você ainda não foi. Ah, sim, muitos. Adoro viajar, mas onde gostaria muito colar, na América do Sul foi prova em Colômbia, eu fui na Colômbia para, sou muito rápido, eu gostaria de colar lá, eu colei artistas colombianos, que gostam muito, mas gostaria muito colar, e gostaria muito colar na extrema orienta, como vietnã, como naos, como Cambodha, na extrema orienta, só colei na Japão e Coreia do Sul, que não foi com problemas. Japão, Japão é difícil, Japão, Tóquio, muito difícil, é muito limpo, é muito cuidadoso, eu encontrei também, inventar-se, não me lembro, porque encontrei um artista japonês em Tóquio, que foi japonês, que fala francês, que me explica que lá os grafiteiros são, tem muitos problemas com a polícia, ele foi na prisão por causa de grafite, mas para indicar a importância lá de como é um crime, ele foi denunciado por sua como diz comprando? Digital. Digital? Digital sobre uma lata. Caramba. Porque eles fizem uma perquisa sobre uma lata, reconhecer a digital, de uma lata para tomar ele. Uau, uau. Ele foi três semanas na prisão. É um ciaçai das artes, como se o cara fosse um assassino. Exatamente. Eu ia te perguntar também, acho que esse trabalho que você faz é um grande trabalho de curadoria, né, Eric? Você tem esse olhar para identificar quem são os artistas relevantes de cada lugar e qual que você consegue também levar de um lugar para outro, né? Eu queria que você falasse um pouco desse seu trabalho de curador e o que você acha que um curador, qual que é a qualidade, quais são os atributos que um curador tem que ter, principalmente no mundo das artes urbanas, porque como identifica, principalmente em São Paulo, que tem uma imensidão de artistas, uma imensidão de estilos, como ser um curador em um ambiente tão rico e tão profundo de arte como São Paulo, por exemplo? Ah, é difícil, porque eu encontrei muitos curadores que têm uma variedade de profil que é bem diferente. Ok, eu tenho dificuldades com isso, porque o mundo de galerias com curadorias que fazem exposições, infelizmente, é um mundo um pouco difícil que, para mim, o que encontrei foi muito demais de pessoas que foram demais interessadas para lucro, para gastar dinheiro, e menos para o objetivo de arte. O objetivo de arte acredito que é difícil para artistas, você tem artistas que são muito bons na rua e quando transformam o arte sobre uma tela, não tem o mesmo efeito, não tem o mesmo aula, não tem o mesmo, é muito difícil, acredito, de fazer esta transmissão. mas alguns fazem isso com um grande sucesso, como Ozi, por exemplo, como o César Gitae, eu fiz algumas intervenções como curador para exposições em Berlim e em Paris, de artistas como Ozi e o César Gitae, por exemplo, o César Gitae, por exemplo, do Brasil. Mas é um pouco difícil, porque as expectativas dos artistas e a realidade do mercado podem ser muito diferentes. Na realidade, o mercado funciona muito como se diz, com trends, o que é trendy, que é fashionable. Ok, um dia será, não sei, Space Invader, ou uma extensão, e um ano depois diz, não, extensão não é boa, deve estar mais conceptual. Ok. Senhor, em busca do The Next Big Thing, né? Exatamente, o próximo Bank CEO, o próximo aos gêneros. Mas aqui também é difícil, porque se você toma os gêneros, que são enormes artistas, mas desde 20 anos é quase o mesmo tipo de carácter que eles fazem. Então, ok, interessante. Ok, eu, como você diz, I miss, falta, falta de e a presença dos gêneros mais na rua, agora, que não existe mais a criança. Antes foi um prazer ir, andar na guiseira para descobrir as obras deles, que foi só forte, só muito, muito, muito forte. E depois, sim, eles fazem mais obras em outros países, grandes obras, que são muito boas, muito interessantes, mas na rua, isso aqui, pode. acho que a arte urbana tem um pouco isso, por mais que o artista faça essa transição para o mercado de galerias, mercado de museus, o artista que vem da arte urbana, se ele perde esse vínculo com a arte urbana, parece que falta alguma coisa, então as pessoas buscam, sim, é o cara que está na galeria, mas ao mesmo tempo precisa ter uma legitimação na rua para o trabalho dele fazer sentido ali, é difícil você cortar esse cordão. Verdade, verdade. Eric, eu queria te perguntar também uma coisa que é muito cara ao seu trabalho, é muito nítido no seu trabalho, que é a fotografia, você registra muitos trabalhos, você trabalha com registro fotográfico, as cópias de obras, são cópias fotográficas que você está levando para outros lugares também, e a fotografia, ela não é tida, quando se fala em arte urbana, pouco se lembra da fotografia, normalmente o cara vai lembrar do spray, vai lembrar da tinta, vai lembrar do stencil, mas é isso, a fotografia tem um papel muito importante, e eu queria que você falasse um pouco desse caráter, porque a fotografia, se a gente for ver a história da arte, a fotografia muda a história da arte, quando surge a fotografia, ele tem um impacto muito grande, e eu queria que você falasse um pouco de como a fotografia trabalha junto com a arte urbana, como que ela consegue se impor dentro da arte urbana, que é um ambiente onde a tinta fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. Sim, é verdade, é que é muito importante, é que eu vi uma evolução do meu trabalho sobre fotografia, quanto por algumas anos, quando tirei fotos de arte de rua, fui interessado para a obra só, eu tirei milhares de fotos de arte de rua em todo o mundo, quando viaja, mas tomei só a obra, é muito rápido, eu descobri que não, não foi interessante, mas não é suficiente, o que é importante é o contexto total, esta obra na paisagem urbana, no olho das pessoas que passaram em frente, e quando coloquei... Desculpa, desculpa, até de interromper, mas acho que você acabou até de dar um exemplo recente agora, uma colagem na parede onde tem um morador de rua, se você não contextualizar, se você pegar só a colagem, não tem o mesmo impacto, você tem que saber o que está naquele entorno, quem vive ali. Exatamente, ao mesmo tempo, quando colei qualquer obra, eu tirei mais ou menos 5, 5, 5, 10 fotos desta obra, com diferentes ângulos, mas também com pessoas que passam em frente, com o olho de pessoas que vi, que eu tirei uma foto e que vão ver aquela fotografia, este instantâneo de um olho sobre a obra, é importante. E, é claro que quando você colei com moradores de rua ou refugiados ou em favelas, o ambiente é muito importante, o olho deles sobre a obra é muito importante. O trabalho fotográfico não é só de registrar uma obra nesta parede, é registrar este momento único que existe quando passa alguma coisa, uma pessoa, um carro, um ônibus, um grupo de pessoas que vêem, oh, que viram, de onde você vi, este é um momento fotográfico que quer tomar, muito importante. ok, ok, só que disse que quando fazemos como rotaher, fizemos retratos de 12 refúgios, imigrantes de Haiti que moravam praça Roosevelt. isso foi uma intervenção mistura de fotos e de obras artísticas. Acho que a foto tem um papel, não sei se são amigos nossos, que tinha um coletivo Garapa, não sei se você chegou a conhecê-los, eles faziam umas colagens também, eles são fotógrafos, por natureza, eles fizeram umas experiências de colar quase como uns portais, então eles colocavam um túnel de trem em Paranapiacaba, mas eles colavam debaixo do minhocão, tinha umas, parece aqueles desenhos do Papalégua, sabe, que você colocava um Roadrunner, você colocava um túnelzinho assim no meio da cidade, acho que tem essa conexão também. Mas Eric, a gente está chegando praticamente no final aqui da nossa conversa, mas eu não posso acabar essa conversa antes de mais nada, eu te agradecer, óbvio, foi uma conversa incrível que tive com você aqui, a gente está indo quase na marca centenária, a gente falou com muita gente aí, o primeiro francês que a gente fala é você, mas enfim, você só soma aqui nesse número incrível de pessoas com quem a gente vem falando nesses quase dois anos aí, contando os 11 anos já, 12 anos que a gente tem de arte fora do museu, a gente falou com muita gente legal, você é mais uma delas, e para todo mundo que a gente, com todo mundo que a gente conversa aqui, a gente sempre tem uma pergunta para finalizar, e eu tenho que fazer para você também, porque você é um curador, você é um artista, você é um fotógrafo, você está espalhando arte, o jeito que você espalha arte eu acho muito incrível, porque você está, isso que a gente tinha falado no meio da conversa, você levar arte de um lugar para outro, você está, a arte urbana, a cidade, a parede é uma coisa que não se desloca, mas a arte, você vai conseguir deslocar essa arte da parede para colocar em outra parede, cruzando oceanos, eu acho incrível isso que você faz, e a pergunta que eu vou te fazer, que eu faço para todo mundo, tem a ver com muito do que a gente acredita, eu, pela conversa que a gente está tendo aqui, eu acho que temos a mesma afinidade com o tema, que é o como a arte transforma a vida das pessoas, você deu esses exemplos de moradores de rua, usuários de craque, refugiados, imigrantes, moradores de comunidades, são vários os problemas em várias partes do mundo, são problemas diferentes, às vezes problemas iguais em lugares diferentes, e a arte acaba transformando a vida das pessoas, pequenas ações de arte mudam a vida das pessoas, e a gente tem vários, todo mundo conta algum exemplo quando a gente pergunta aqui nas mais variadas formas de arte que as pessoas fazem, e a pergunta que eu vou te fazer é justamente essa, nessas andanças suas, nessas milhares de fotos que você já tirou, nessas dezenas de países que você já visitou colando obra de arte, eu queria que você contasse alguma história de alguém que foi impactado por uma arte e você viu, alguma colagem que você fez, alguém que falou assim, nossa, esse desenho aqui mexeu comigo, essa foto mexeu comigo, eu queria que você contasse alguma história de alguma arte que mexeu com a vida de alguém e foi uma arte que você acabou por colar em uma parede seja lá onde for, queria que você contasse alguma história assim para a gente. Sim, foi algumas, mas o que pensa imediatamente é quando fizemos com minha esposa uma intervenção em uma favela que se chama Buraco Quente em São Paulo, que é uma pequena favela, onde estávamos, não sei, quatro ou cinco vezes, onde principalmente fizemos intervenções com crianças e as crianças lá participavam com o colagem com só tanta energia, tanto prazer que podemos ver que sobre alguns, só alguns, dois ou três crianças que vemos que foram muito impressionados por a técnica do estêncil, por exemplo, porque, por exemplo, quando explique que fizemos retratos, fizemos retratos de algumas crianças lá e retornamos com um estêncil de retrato deles. Eles foram muito impressionados por isso e tem alguns que diz depois, o pai deles diz, uau, ele foi fascinado por coragem, ele quer fazer arte como você, ele quer fazer arte como o artista que você colou. Isso foi alguns exemplos disso. Isso é muito forte, muito forte. Acho que deve ter vários exemplos, acho que é isso, cada arte colada é uma vida que você está impactando ali e a arte urbana acho que tem um potencial até maior do que algumas outras artes. Essa arte que está dentro de um museu não tem o mesmo impacto que a arte que está na rua porque as pessoas passam por essa arte todo dia. São milhares de pessoas que passam por essa arte e às vezes são impactadas até sem saber. Se você tirar aquela arte daquele lugar, muda a cidade e a pessoa fala falta alguma coisa aqui. A arte tem esse poder de mexer com as pessoas. Verdade, absolutamente. sem dúvida. O potencial, o poder da arte é enorme. É uma parte integrante da nossa vida. Acredito que todo mundo deveria ter acesso à arte da mesma forma. Porque a arte é a expressão do coração. É muito importante. Eric, só tenho a agradecer por essa conversa que a gente teve aqui. tivemos alguns problemas técnicos, mas ocorreu tudo bem no final das contas. Queria agradecer de verdade. Super simpatia. Espero te encontrar aí para a gente tomar um café. Ok. Trocar umas ideias para além da internet. Acho que a internet facilita algumas coisas. Sem dúvida. você me contata você me contata quando você quer fazermos isso. Vamos, vamos sim. Achei até interessante você começou falando que você começou fazendo um trabalho na Barra Funda. Eu moro na Barra Funda. Talvez eu tenha passado. para a Barra Funda, para a Barra Funda é Ground Zero. Exatamente. Starting point. Exato. Tem um lugar afetivo para você. Mas vamos marcar assim essa conversa. Queria agradecer novamente e só passar a palavra para você. Muito obrigado. Palavras são suas. Muito obrigado por tudo. Será um prazer encontrar você. É isso aí, Eric. Valeu. Tchau, tchau. Esse foi o Eric aqui, o curador, artista, ativista, fotógrafo, agitador cultural aí, um belíssimo papo que tivemos aqui no Arte Fora do Museu. E é isso, gente. Obrigadão por mais uma conversa aqui no Arte Fora do Museu e voltaremos semana que vem. com mais uma entrevista do Arte Fora do Museu. A centésima entrevista. Valeu. Obrigadão.